Música Os estágios curriculares supervisionados são uma realidade na Escola de Ciências da Saúde aqui da Univale. A prática prevista na grade curricular é também uma oportunidade para que os alunos tenham contato direto com a rede de atenção à saúde dos municípios aqui da nossa região. Para conhecer um pouco mais sobre esses estágios, está com a gente o coordenador do curso de enfermagem da Univale, professor Rodrigo Massaroli. Tudo bem, professor? Bom dia, tudo bem, Kat? Prazer estar com vocês aqui no programa de hoje e compartilhar um pouco da nossa experiência vivenciada no curso de enfermagem e na Escola de Ciências da Saúde também. Que legal saber disso. Obrigada pela participação também, professor Rodrigo. E eu já quero saber como é que funciona a inserção dos alunos, falando especificamente da enfermagem, da Escola de Ciências da Saúde, como é que funciona a inserção deles através desses estágios supervisionados na rede de atenção? Sim. A inserção, ela tem um papel burocrático inicialmente, que é firmarmos os convênios com as instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas, mas o grande destaque que eu gostaria de trazer hoje é a nossa parceria com a rede pública da nossa região. Digo nossa região porque, mediante convênios que nós temos hoje, nós estamos inseridos praticamente nos 13 municípios que compõem a nossa macro região de saúde. Então, toda a nossa parte litorânea envolvendo os municípios, desde Barra Velha até Itapema, nós temos convênios hoje que atendem as nossas escolas. E por meio do estágio curricular supervisionado, nós temos alunos hoje que se inserem nessas realidades práticas em todos esses municípios, o que dão bastante relevância na formação do nosso aluno. Que legal, porque tem alunos de várias cidades daqui da nossa região que estudam na Univale, então eles podem estar nas suas cidades atuando através desse estágio supervisionado, é isso? Esse é um dos grandes destaques que o estágio curricular supervisionado estruturado no modelo que a Escola de Ciências da Saúde tem e o curso de enfermagem se vincula, é esse, é a possibilidade dos alunos que estão estudando aqui e são de municípios de longa distância, desenvolverem suas atividades finais de curso, que é o estágio curricular supervisionado, no seu próprio município. Isso dá a vantagem de deslocamento, como também de ele conhecer a própria realidade onde ele vive, sua família vive, e poder contribuir com a realidade local do município, bem como já coloca ele numa vitrine e possivelmente nós temos inúmeros casos onde o aluno, a partir do estágio curricular supervisionado, ele já se insere no mercado de trabalho assim que formado. Que legal. Então, temos os ganhos, tanto durante a gradação, quanto já inseri-lo no mercado de trabalho. Com certeza, essa vitrine é muito importante para quem está dentro da academia. E eu gostaria de saber agora, professor Rodrigo, quais ações que os alunos que estão em formação, eles participam aqui na nossa região. Você mencionou que é bem no final da graduação que eles fazem esse estágio, então já estão praticamente preparados aí para estar atuando, mas eu gostaria de saber quais são as principais ações dos acadêmicos nesse estágio de supervisionado. Cate, eles são inseridos basicamente na enfermagem nos três últimos semestres, mas mais fortemente nos dois últimos, que é o nono período e o décimo período de formação, tendo em vista que nós temos cinco anos ou dez semestres de graduação. Eles desenvolvem atividades previamente acordadas com o professor, então há sempre um professor que acompanha o aluno nas atividades e ajuda no planejamento das atividades, mas as atividades são acordadas previamente, na maior parte das vezes, com o secretário de saúde do município ou com um dos liderados da Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente desenvolva o projeto. Há um exemplo que eu posso lhe citar, a própria Secretaria de Itajaí, onde nós firmamos parcerias, tanto na rede de atenção básica, que seriam as unidades básicas de saúde, quanto nas UPAs, hoje nós atuamos também com alunos em estágio curricular supervisionado. No município de Pissarras, um outro exemplo, onde estivemos na semana que passou, em reunião com o vice-prefeito e secretária de saúde, onde validamos a atuação de um grupo de três alunos no estágio curricular supervisionado no município. E o que nós buscamos sempre é vincular uma necessidade do próprio município, que eventualmente precisa de desenvolvimento de algum projeto, algum serviço novo, a reestruturação de um serviço local para a comunidade, e onde o aluno pode ser inserido e até mesmo, boa parte das vezes, conduzir o processo para que depois a Secretaria de Saúde dê continuidade. Então, temos alguns exemplos bem exitosos nessa área. Que legal, muito bom saber disso, professor Rodrigo. E a gente já falou dos benefícios tanto para o estudante, mas a comunidade também ganha com esse atendimento, né? Porque, querendo ou não, é um estudante que está em formação e assim que ele concluir, ele já vai estar atuando naquele município onde ele mora ou, de repente, aqui também, onde ele estuda. E a comunidade só tem a ganhar, né? Com esse futuro profissional que já está atuando enquanto está na academia, né? Certamente a comunidade colhe benefícios durante a graduação, pois nós conseguimos, em diversos locais, aumentar o volume de atendimento mesmo e a perspectiva de atendimentos no cenário de prática, atuando com os alunos. E, imediatamente após a graduação, justamente pelo aluno poder ter vivenciado a realidade prática do serviço, eles, sem dúvida, se tornam profissionais com uma qualificação diferenciada, né? Esse é um grande trunfo, um grande diferencial hoje da Escola de Ciências da Saúde, aqui da Univale, e do curso de enfermagem, mais especificamente do qual eu falo hoje, a nossa quantidade de atuação em atividades práticas no decorrer do curso, não somente no final. Embora hoje o nosso foco está sendo o estágio curricular do último ano, mas desde o terceiro período o nosso aluno é inserido em campos de prática. Isso faz com que ele saia um profissional extremamente qualificado. Então, ele não está apenas atuando em laboratório, em ambientes de controle que nós temos, mas ele vai sim à prática desde o terceiro período. A grande diferença é que no último ano ele tem uma liberdade muito maior. Então, basicamente, ele atua já no último ano como um profissional de fato, né? Ainda por estar em formação sob supervisão de um professor sempre. Com certeza, e aprendendo muito, né? Aquela esponjinha grudada no professor para aprender cada dia a mais, né? Professor Rodrigo, a gente está vivenciando a pandemia de Covid-19, a gente sabe da importância dos profissionais da saúde, e nós falamos aqui a respeito dessa prática, desse contato, e querendo ou não, a gente fala também da humanização do atendimento, da importância desse profissional de enfermagem. Como que, nesse pouco mais de um ano, como tem sido para os alunos de enfermagem? Algo mudou nessa prática dos estágios curriculares supervisionados? Vocês tiveram algumas adaptações? Ou conseguiram adequar conforme os protocolos de segurança? Toda a atividade, ela foi adequada, como tudo no mundo, basicamente, para que nós pudéssemos manter a atuação, né? Sem prejuízo algum ao estudante de estágio curricular supervisionado, e as adequações foram feitas para que mantivéssemos a prática. Que adequações foram essas? Ao invés de nós termos dias fixos de estágio, como é a grade curricular habitual da universidade, nós fizemos acordos juntos aos municípios para atender os dias de necessidade deles. Então, nós pudemos colocar alunos no período matutino, vespertino, e alguns locais até noturno, com supervisão de estágio. Justamente para que a gente não perdesse a nossa essência do estágio curricular, que é o aluno inserido na realidade, de fato, e também atender a necessidade do nosso serviço, que é o nosso parceiro. Então, nós unimos sempre, inclusive no período de pandemia, atuando o aluno com uma necessidade de formação, junto à necessidade do serviço. E atuamos, sim, em vários locais com atendimento à COVID. Claro que parte do protocolo foi que todos os nossos alunos fossem vacinados previamente, e então foram aos serviços a partir do momento que nós tivemos a vacina. Com certeza. Teve um período que nós ainda não havíamos a vacina, mas hoje todos os nossos alunos já estão vacinados também. Que boa notícia, que boa notícia. Professor Rodrigo, o tempo aqui no Escola do Conhecimento passa muito rápido, mas eu vou reservar esse final para que o senhor deixe para os nossos ouvintes, telespectadores, a galera que está na internet também, conhecer um pouco mais do curso de enfermagem, quais são os contatos para quem, de repente, ficou interessado, quer fazer parte, quer conhecer um pouco mais, quer já colocar a mão na massa, entrar no curso e atuar. Como é que faz para entrar em contato com o curso de enfermagem e, de repente, tirar suas dúvidas? O curso de enfermagem, então, nós temos, além do campus Itajaí, nós temos hoje enfermagem no campus Balneário Camboriú e no campus Biguaçu. Então, nós temos três possibilidades de campos distintos para cursar enfermagem. Mais detalhes e maiores informações podem ser obtidas pela página da Univale, onde tem lá a enfermagem, né, www.univale.br barra enfermagem, você consegue as informações, ou mesmo direto por e-mail conosco, onde pode ser buscado pelo e-mail, enfermagem.ecs, ecs de escola de conhecimento, escola de ciências da saúde, perdão, arroba univale.br. Perfeito. E os canais, para você que se interessou, ficou com vontade de fazer parte desse universo incrível que é, dos profissionais da saúde, o pessoal que faz enfermagem, entre em contato e faça parte, então, desse curso super bacana. Professor Rodrigo Massaroli, coordenador do curso de enfermagem com a gente hoje, compartilhando um pouquinho sobre os estágios curriculares supervisionados da Escola de Ciências da Saúde. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo espaço concedido aqui, sempre que precisar, a enfermagem está disponível para a gente conversar aqui também. Com certeza, teremos outras oportunidades. Obrigada, professor Rodrigo, e esse foi o nosso programa de hoje. Obrigada você que acompanhou e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.